Então eu vou contar pra vocês três situações e uma delas, meu amor, que eu vou deixar um pouquinho mais pro final do vídeo, que foi a pior de todas Que a gente foi do cabaré à delegacia de polícia e a gente foi detida como c... estrada, vocês acreditam nisso? Pois é, e quase que nossos amigos foram pre... gente Mas antes disso eu quero pedir já pra você deixar seu like desde já pra impulsionar nosso canal Se inscrever caso não seja inscrito Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed, oficial, meu amor, então Hoje eu vou contar pra vocês como são os cabarets no Egito E essa ideia surgiu porque uma amiga minha que estava comigo lá na live que eu fiz no Instagram Contando a minha história de bailarina, de nosso vento, como eu parei aqui Minha amiga de muitos anos, assim, a Shahar Badri, que era bailarina hoje em dia, ela não dança mais E ela virou pra mim e falou, Sossô, você lembra? E aí começou ali a contar as histórias, gente, que eu não lembrava Eu falei, Cece, eu não lembro, Cece é o apelido carinhoso que nós, mais íntimos dela, a gente chama O nome dela é Shahar Bom, primeiro, a primeira vez que eu cheguei no Egito, que eu fui num cabaré Começou já do preço Eu tava aqui, eu queria assistir Aí eu me reuni com algumas estrangeiras que estavam aqui Era a nossa chance Na época eu era casada com uma outra pessoa, que ele era brasileiro, libanês E ele era uma pessoa super, assim, diurna, que dorme cedo, medita A jejua, sabe essas pessoas bem zen? Ele era assim E aí, meu amor, eu pedi pra ele, eu falei, vamos com a gente, porque precisa de homem pra ir junto Não dá pra ir só mulher, porque senão, meu amor, é cantada a noite inteira É how much I love you a noite inteira E aí a gente foi, ele topou, tadinho, ele arrastando corrente, foi com a gente Já começou do preço Chegamos lá, as meninas fizeram a reserva E só pra vocês entenderem, pra gente não ficar aqui fazendo conta Vamos chamar assim, o mínimo de charge, cem reais, tá? O que que é o mínimo de charge? É o valor que você é obrigada a consumir Consumiu, não consumiu, você vai ter que pagar aquele valor Ótimo, na época a gente, oba, cem reais, tudo bem, tá certinho Então, barato, né? Com show, jantar e não sei o que Porque a gente pergunta, o que que dá direito esse dinheiro? Ah, você vai ter o jantar, tem o jantar tal e o jantar tal Qual que você escolhe? O de cem reais é o jantar mais simples Que geralmente, 90% dos casos, é kabeb, kofta e arroz Kabeb é aquele pedacinho de patinho assado E kofta é aquelas kofta de carne moída Com arroz e salada Salada bala de que é tomate e algumas folhas verdes Ótimo, perfeito E aí, se você quer o plano B, que é um pouco mais caro Geralmente é o dobro do preço Você vai ter peixe, vai ter outras opções ali mais rebuscadas Só que aqui a gente tem que se atentar Na época a gente não sabia Todos nós, eu, primeiro ano de Egito Ali, primeiros meses, não era nem primeiro ano Primeiros meses de Egito Não falava árabe As outras meninas estrangeiras, gringa também Todo mundo vindo a turismo A gente foi e a gente pediu o plano A Que é essa de cem reais, a mais barata Só que aí, quando a gente foi pagar a conta Claro, antes da gente pedir A gente ali, todo mundo com o cardápiozinho na mão Vendo os preços pra poder fechar aqueles cem reais Só que aí, meu amor, ninguém tinha falado pra gente Que aí tem as taxas E aí, gente, aqueles cem reais foi duzentos reais A gente pagou E mais a bebida era extra E não sei o que E não incluía nesse mínimo E as pessoas ali na porta não te avisam E aí a gente descobriu Que ali é uma forma que eles usam pra te extorquir mesmo Então eles falam o preço Mas eles não te dão todos os detalhes Que é justamente pra quando você chegar lá Você pagar E aí, meu amor Teve gente que tomou, quis tomar uma cervejinha Eu, na época, não tomei Nesse dia, em questão, não tomei Mas as meninas que tomaram o tipo de cem reais Foi pra quinhentos reais E aí foi um surto Todo mundo surtando e brigando e falando E aí foi o tal de uma empresta dinheiro pra outro Um empresta dinheiro pro outro Pra depois acertar quando chegassem no hotel Eu e o Boff, graças a Deus A gente só comeu aquele quadradinho que tinha ali Porque nessa época eu não ganhava ainda muito dinheiro aqui no Egito E eu já meio que sabia Eu falei pras meninas A gente não fica pedindo, né? Muita coisa aí, não Que vocês vão se ferrar na hora de pagar As meninas Ah, não, tudo bem A gente tá aqui pra se divertir Elas acharam que era um a mais ali, né? E pouca coisa Só que foi mais que o dobro, triplo Foi, enfim Esse foi o primeiro caos Depois a gente foi Passou esse dia Aí veio uma próxima vez No ano, dois anos depois Já estávamos com o Magadinho aqui Com o meu Boff de hoje O Megid, né? Fomos levar a minha irmã Gente, o Megid Ele é uma pessoa que odeia cabaré Ele odeia música árabe Ele não gosta Ele só escuta música internacional Ele não gosta Ele não gosta Não é o estilo de música que ele gosta Fomos levar quem no cabaré? Minha irmã Minha irmã veio a primeira vez no Egito Eu, minha irmã, tomando cerveja O Boff, tomando seu uísquinho Todo mundo ali na Birinite Só que aí tem uma diferença Estamos com dois egípcios Porque estávamos com o Magid E estávamos com mais um outro amigo egípcio Gente, foi outra diferença Porque aí o Magid, como egípcio Ele é natural Mesmo que ele não frequente esses lugares É natural pra eles já entenderem Lembra que na história passada O outro Boff Ele não era egípcio Ele era libanês brasileiro Então não tem a cultura daqui Não tem a malícia daqui E o Magid, na hora, ele virou e falou Peraí, peraí, peraí Os caras descendo salada Porque eles fazem isso também Você tem lá o plano A Como eu falei na primeira história E aí você escolhe aquilo ali Só que eles vêm e vão jogando salada Porque aí você já pediu cerveja O pessoal já está ali Comeu, acabou Vai ter que pagar E aí o Magid Peraí, a gente não mandou botar isso aqui O que é isso aqui tudo? Os caras, ah, salada Isso aqui é o couvert Ah, é o couvert Isso aqui está incluso nos preços? Não Não, não Tira tudo Aí o garçom, não Mas ninguém manda tirar As pessoas consomem Ele falou, não A gente não vai consumir isso Não, pode tirar A gente veio aqui para ver o show E aí os caras tiraram Dali, estão bebendo O Magid falou assim Vamos fazer o seguinte Vocês querem beber ou comer? Eu falei, ah, comer Eu já jantei em casa Minha irmã também Aí o Magid falou assim Querem converter dinheiro aí Esse mínimo que tem que pagar Em bebida A gente, vamos embora E aí o Magid levou a garrafa dele E tudo porque nesses lugares Geralmente a bebida é falsificada Só que se você pega a cerveja local Não tem problema nenhum Pedimos a cerveja local E aí ficamos bebendo Quando a gente está ali Até contei essa história no Instagram Aí, gente Só que sem todos esses detalhes, né Aí a gente está ali doida Para ter uma coisinha Sabe, um petisco, um salgadinho Eu falei, Magid Mas pede aí um petisco, um salgadinho Aí o Magid vira para mim E fala assim Ah, isso Não, é porque vai dar muito caro isso daqui A gente está bebendo álcool, né Então mais o petisco Vamos esperar Para a gente não surtar aqui Falei, tá bom Nisso vem um cara Com umas bandejas gigantes E eles começam a passar Na sala inteira Umas bandejas, gente Com uns canudos de papel Igualzinho no Brasil Aqueles canudinhos de papel Que tem amendoim dentro Que vende no farol Aí minha irmã já Pá Pegou a mão nisso Nosso amigo Ele virou Falou assim Para, tira a mão Não pega isso Aí a minha irmã falou Por quê? Falou, isso aí é babadinho É ervinha Aí ela ficou assim O quê? Ele falou Ela falou, não é amendoim? Ele falou, não Isso daí é uma ervinha Já está aí no truque Para você fumar Gente, ficamos chocadas A minha irmã falou Não acredito Só que gente Não tinha cara de cigarro Era um negócio Era um cone mesmo Aí o nosso amigo falou assim Dá uma olhada Nas mesas que pegaram Aí a gente olhou Era os caras E as meninas lá Que a gente chama aqui no Egito De reclame Eu vou botar aqui o videozinho Para vocês verem Como é que elas se vestem Elas se vestem transparentíssimas Assim, senta no colo dos clientes Fica chocada porque você está no Egito Obviamente no Brasil acontece isso Na Europa Mas aqui por ser Egito Você não espera ver o que você vê Dentro desses lugares E aí, meu amor A gente olha Está todo mundo lá Com esse cone de cigarro na mão Ali fumando Segurando assim E aí a gente fez o quê? A gente ficou quietinha Apagamos nossa conta Assistimos o show E fomos embora E nesse dia Não fomos extorquidos Porque estávamos com dois egípcios Agora a gente vai voltar Lá para o meu primeiro ano de Egito No meu primeiro ano de Egito Quando eu cheguei aqui Eu fiquei três meses sozinha Depois o outro bofo veio para cá Aí depois Eu estava me comunicando Através de Via e-mail Com as minhas amigas Eu tenho uma amiga A Shahar Badri Que ela Até hoje Ela é minha amiga Mas ela trabalhava comigo Lá no Brasil Numa casa Que a gente trabalhava em São Paulo E a gente era muito amiga Compartilhava Então a gente tinha uma amizade Muito, muito forte Temos até hoje E aí esses dias Eu estava fazendo uma live Lá no Instagram E aí o pessoal me perguntou Como eram os cabarets no Egito Aí eu contei só um pedaço Dessa parte da minha irmã E aí ela na hora Mandou a mensagem Falou Sozô, você lembra Quando eu estava aí Aí ela começou a me contar Eu tinha esquecido Eu falei Cessé Que é o jeito que eu chamo ela Carinhosamente O nome artístico dela É Shahar Badri E o apelido para os íntimos É Cessé Eu falei Cessé Como que eu esqueci essa história Se eu já tinha feito um vídeo Falando sobre esse dia Porque foi icônico Olha o que aconteceu Primeiro ano de Egito Aí essa minha amiga Veio para cá Ela virou para mim E falou assim Sozô Você está muito tristinha Eu estou indo para aí Passar férias Vou ficar na sua casa Ele arrasou Vem embora Nisso O Boff virou para o amigo dele Um libanês Barra brasileiro Ligou para ele E falou Gente eu vou chamar Vou trocar aqui o nome dele Porque eu não pedi autorização para ele Eu não tenho mais contato com ele Eu não sei onde ele está Então eu vou chamar ele de Tutu O ex-Boff virou Falou assim Tutu vem para o Egito também Não sei o que Vem passar férias aqui A Cessé está vindo Porque a gente era amigo do Brasil Todo mundo Nós quatro E aí veio ficar na nossa casa E gente Aqui é uma história à parte Porque ele era muito engraçado Primeiro que ele é riquíssimo E ele é filho de libanês Mas ele não fala árabe Só que ele é muito mimadinho Assim playboyzinho Mas ele é muito engraçado Sabe Não é que ele quer ser engraçado Não Ele nasceu assim Então ele faz coisas Que a gente ficava chocado Como por exemplo Só um adendo aqui A gente quando vem para o Egito Eu não sei se ainda é assim hoje Mas a gente tinha que tomar Vacina na época Lá em 2001 Para febre amarela E para tétano Os táxis eram muito Xexilento assim Era táxi preto e branco Caindo os pedaços Enferrujado Às vezes a gente Andando o táxi Caia a porta A gente tinha que descer Ajudar o motorista A encaixar a porta De novo Gente era assim Aí ele falou assim É por isso que a gente Tinha que tomar Essa coisa antitetânica Para poder não morrer Quando se corta nos táxis Porque ele tinha se cortado Num dos táxis Ajudando o cara A encaixar a porta No táxi Egito era muito engraçado Nessa época Estamos em casa Todo dia a gente ia para um lugar Ia comer para um lugar Ia nos pontos turísticos Levar eles dois A Cessé já conhecia Inclusive Ela que era o nosso guia Porque eu mesmo morando aqui Tem muita coisa que até hoje Eu nunca fui E ela era muito rata de Egito Assim sabe Ela sempre veio para cá Até mesmo antes de mim E ela já conhecia tudo E aí ela levando a gente Nos pontos turísticos Até que ela virou e falou assim Gente vamos hoje a noite Num cabaré Ai gente Aí eu falei Nessa época aqui Foi a primeira vez Que eu fui no cabaré Eu não tinha ido ainda Aí eu falei Jura Ela falou vamos Vamos no cabaré Eu falei Então vamos né Aí ela foi Olha ela gente Ela nem egípcia nem nada Foi lá Fez a reserva Fez tudo certinho E nós quatro O único que falava árabe Era o ex-bofe Só ele falava árabe Só que o árabe dele É um árabe Meio biduíno Lá das montanhas do Líbano Que é um dialeto Muito específico Da região da família dele Então aqui no Egito Quando ele falava em árabe Às vezes as pessoas Não entendiam ele Então ele tinha que converter O árabe dele Para o dialeto egípcio Com o sotaque da região dele Era uma piada né Agora eu vou ter que Infelizmente Identificar para vocês As características físicas Desse rolê do cabaré Como que a gente estava vestido Nesse dia Você já conhece agora Todo o rolê Como é que é um cabaré Então tudo aquilo que eu contei Funciona aqui também Só que agora Como nós estávamos vestidos Eu tinha acabado De fazer um show Eles três estavam comigo O ex-bofe Trabalhava comigo E os meninos A C.C. e o nosso amigo Estavam assistindo o show Para a gente já pegar Um táxi direto Para o cabaré Assistir o show Dessa bailarina Que a gente gostava Eu piruaça Com roupa Estava frio Era inverno Era mês de dezembro E a gente estava Com uns casacão Gente de tigrinho Eu de tigra Era de onça Era muito assim Sabe Ela loira Com os cabelos Toda assim pantera Eu com os cabelos Vermelhos Sabe que eu tinha Um cabelo bem vermelhão Todo pantera também Umas maquiagem preta Gente Muito pirua mesmo O tutu Playboyzinho Aqueles meninos Coxinha Sabe Camiseta Um blazer Bem arrumado Nenhum fio de cabelo Fora do lugar Alto aquela carona De libanês Mas todo arrumadinho E o outro O bofe Como ele tinha Como eu falei pra vocês Ele tinha uma coisa Meio filosófica Uma forma de vida Meio zen Meio riponga Assim Ele era todo Zen Espiritualizado Minimalista Só tem o que eu uso O que eu necessito Só compro o que eu necessito Ele era assim Não sei se ele ainda é assim hoje Mas aí ele pegou Ele sempre andava De camiseta preta Ou camiseta branca Por cima os casacos do frio Então blazer e tal Não sei o que Mas assim Comparando com a gente Ele não estava tão arrumado Porque ele tem aquela cara Bem de libanês E ele estava na época Por causa de uma época Que ele estava jejuando Ele ainda estava naquelas crenças Muito profundado Nas crenças religiosas dele Ele é muçulmano sim Mas é uma outra vertente É um outro braço É um braço esotérico Do islamismo Mas ele é um tipo Dentro de uma dos braços Do sufismo Então nessa época Ele não podia cortar cabelo Não podia cortar barba Eu não sei exatamente o que era Mas ele estava assim Aparecendo uma flor Tudo barba E aí fomos pro cabaré Tamo lá Só que nesse dia Menos ele Mas nós três Enchemos a cara A gente Estávamos pra lá De Marrakech Uns 4, 5 quilômetros Bebaços Fomos pra porta do cabaré E ali tem os táxis Que servem o lugar E a gente Muito bêbado E aí a gente Já assim Eu e o bosta Assim Não gente Quando a gente morava aqui A gente queria economizar A gente Não gente Não vamos pegar aqui Na frente do cabaré O táxi não Porque vai ser muito mais caro E aí O Tutu e a CC Não, não, não A gente paga Mas vamos pegar aqui Porque a gente não está conseguindo nem andar Então tá Vamos pegar o táxi ali Porque é mais caro Pegamos o táxi Gente Quando a gente está saindo Assim O carro não andou nem um minuto Uma blitz da polícia Um monte de cara Com arma na mão Para o carro Para o carro E a gente dentro do carro Assim Gente Tinha a polícia do exército Deixaram os dois meninos pra fora Quem são vocês? De onde vocês são? O que vocês estão fazendo aqui? Quem são elas? E aí O único que falava árabe Era o ex-bof E ele tentando Só que assim Sabe quando ele vai formatar A palavra A frase E os caras perguntam em cima Tipo intimando ele Com a arma aqui E ele assim Calma Calma Essa é a minha mulher E essa é a amiga dela Dá o documento Ele chamava de fofa Fofa dá seu documento aqui Gente quando eu peguei o documento Eu fui abrir a bolsa Eu não tinha levado meus documentos Eu esqueci Porque eu andava muito sem documento Aí eu olhei pra ele Eu falei Eu tô sem meus documentos Aí ele Na hora ele fechou Eu lembro dessa cena Ele fez assim Aí a CC falou Não acredito Pirua Você deixou seus documentos no hotel? Eu falei Deixei Deixei lá na bolsa do hotel Dentro do armário do meu vestiário Aí ela falou Por quê? Eu falei É porque eu não ia achar Sei lá Eu saí pra beber Eu tinha medo de perder meus documentos Aí ela deu o passaporte dela Eles viram que ela tava com o visto Com tudo certinho ali E eu Cadê meus documentos? Desce todo mundo do carro Gente Desce todo mundo do carro Eles não podem botar a mão na gente E revistar Revistou os meninos Mas de baixo acima E o Tutu Desesperado Meu Eu sou turista Eu sou turista E falando em português Desesperada Eu sou brasileiro Aqui meu passaporte Deu o passaporte Com o visto Com tudo certinho Cadê a reserva do seu hotel Já que você é turista? Eu tô na casa dela Gente Foi um rolê Eu só sei que foi o seguinte Levou todo mundo pra polícia Fomos todo mundo pra polícia E eu Dêbada Eu chorando De rir E os policiais Preocupados Levaram Isolar Eu e minha amiga Vocês estão bem? Eles fizeram alguma coisa com vocês? Eles obrigaram vocês A fazer alguma coisa Que vocês não queriam Porque eles trouxeram Um tradutor Que falava inglês Na época eu não falava Nada de inglês Eu só ria Por causa da situação E a minha amiga Ela sempre falou inglês Muito bem Inclusive hoje ela mora Em Londres Então ela fala inglês Muito bem E os caras traduzindo Ela não E ela rindo também Porque ela tava bêbada também E a situação é icônica E ela não A gente tá Nós somos amigos Eu e o meu amigo Estamos hospedados Na casa deles dois Eles são casados Cadê o documento De vocês dois Que são casados? Cadê o passaporte Do bof E o outro Gente Não tinha trazido O passaporte também O ex-bof Por que ele não trouxe O passaporte? Porque ele tinha Um documento Da ordem dos músicos Porque ele trabalhava Então ele não tinha O passaporte dele Que ficava lá Preso na ordem dos músicos Porque ele tinha só Tipo um green card Pra trabalhar aqui no Egito E aí Você deve estar se perguntando Gente Que rolê Como é que ela se livrou E como é que ela se livrou Disso tudo Bom Ficamos na delegacia Os policiais Perguntando Querendo que a gente Denunciasse os dois meninos Até que o cara Que tava traduzindo Virou pra CC E falou assim Escuta Estão tendo Muitos problemas Aqui no Egito De estrangeiras Que tão sendo Raptadas por Sírios e libaneses Isso nessa época lá Tá gente Aí foi lá em 2001 Não sei se isso era verdade Não sei se ele tava falando Aquilo pra gente Entregar os meninos E aí A gente O problema é que a gente ria Eles achavam que a gente Tava com coisa Com droga Alguma coisa assim E eles sentindo Um cheiro de álcool E eles perguntando Vocês não estão bem Vocês têm alguma coisa Pra falar Não se preocupem Vocês não saem mais Daqui com eles E a gente falou Não, mas a gente Aí a gente ria A gente falava A gente precisa Sair daqui com eles Porque a gente mora Com eles, né Gente, o coitado do Tutu Chorando Chorando mesmo Literalmente Ele tava chorando Chorando Eu não acredito Meu pai falou Que eu não vim pra essa merda Eu tô Como é que eu vou sair Daqui agora Aí nisso Eu peguei meu celular O meu bof O meu beisebof Virou e falou assim Sou Liga pro fulano de tal Pro Hassan Que era o nosso empresário Liguei pro empresário Era seis e meia da manhã Sete horas da manhã Um dia claro já Aí eu liguei pra ele Contei toda a história Ele ficou pé da vida Mas aí ele mandou Um cara Pra ir soltar a gente Com toda a documentação Do bof Toda a minha documentação Tudo certinho Aí liberaram a gente Antes de liberar a gente Claro que o delegado Pegou a gente Eu e minha amiga E deu aquela lição de moral Não façam isso Vocês não podem beber Vocês são duas meninas lindas Como vocês fazem isso Andando com esses dois Em trouxos aí Vocês vão ser Pegas de novo na rua Porque quem olha assim Pra vocês Acho que vocês estão sendo Exploradas por eles dois Gente, olha Eu não sei que no final Deu tudo certo Mas assim O coitado do Tutu Depois ele não quis mais fazer nada Ele falou Não, não, não De noite eu não saio mais Só quero sair de dia Não saio com vocês montar Então quando a gente ia sair Eu e a minha amiga Não podíamos montar Fazer a montação Nem pensar A gente tinha que sair De camisetinha Uma jaqueta por cima Bem menininha Assim, bem comportadinha Porque ele começou Até trauma mesmo Ele falou Não, não, não Ainda tenho mais 20 dias aqui Só que são meus primeiros dias Eu já fui quase preso Que isso Para por aí E aí foi isso gente Aí foi esse rolê Eu quis contar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece daquela Trinca maravilhosa Compartilha Comenta E se inscreve Tá bom? Um beijo E fui Um beijo